O trabalho de reciclagem de materiais e de vidros tem ajudado muitas famílias da cidade de Timóteo, no Vale do Aço. Os moradores encontram apoio para as atividades na Ascate. Aqui o lixo vira material reciclável. O papel, papelão, plástico, isopor, alumínio são reaproveitados pela Associação de Materiais Recicláveis de Timóteo. E o vidro descartado pela população também tem uma destinação correta. Todo o lixo que chega a Ascate passa por este funil e vai direto para a esteira para ser selecionado. Garrafas e qualquer outro material de vidro vão para um local separado e para um destino certo. Após a seleção, o vidro é colocado neste triturador onde é moído e colocado nesta caçamba. A cada três meses são triturados em média 10 toneladas de vidro e encaminhadas para uma empresa de São Paulo. Chega aqui na Ascate, a gente faz a separação correta dele. A gente aceita garrafas em geral, potes de azeitona, todos os vidros em geral, exceto vidro temperado, vidro de espelho, louças. Esses assim nós não reciclamos, mas qualquer tipo de garrafa é reciclável. O vidro é um material 100% reciclável. A cada quilo é vendido a 7 centavos. Por semana, são triturados aproximadamente 2 mil quilos de vidro. A carga segue para São Paulo assim que completam cinco caçambas. Sandra lembra que a venda do material ajuda no aumento da renda dos catadores da associação. Depois da venda dos vidros, a gente divide o valor entre os associados e esse vidro ele conta muito numa bolsa, a bolsa chamada bolsa reciclagem. Essa bolsa também vende três em três meses para a gente e essa bolsa conta muito o peso do material. Então o vidro nos ajuda muito em relação à bolsa reciclagem. Já que Slene é catadora de material reciclável há mais de quatro anos. Ela conta que além de ajudar a preservar o meio ambiente, o destino correto do vidro evita acidentes e melhora a renda da família. É um ganho a mais, um aumento para a gente, para a nossa associação e aos demais que trabalham com a gente aqui. Melhorou então? Exato, melhorou bastante para todos nós. A usina de triagem do lixo da Ascate está situada no bairro Alegre, em Timóteo. O telefone para contato, olha só, é o 31 DDD do Vale do Aço, 3847-4925, 3847-4925 e é no horário comercial.